As imagens mostram o momento do roubo. O crime foi em 7 de outubro. Os suspeitos já foram identificados e presos pela polícia civil. Luan Silva Santos e Jeff Silva Souza foram encontrados após investigação de equipes do 8º DP. Inclusive, um dos suspeitos foi encontrado com a roupa que usava no dia deste crime. O delegado Brayner Vasconcelos vai dar mais detalhes sobre o caso. Conseguimos encontrar os receptadores dos objetos subtraídos e conseguimos identificar os assaltantes. O que eles levaram desse rapaz? Tentaram levar o veículo, uma camarote Amarok, que só não conseguiram porque o veículo tinha um dispositivo de segurança que impediu a subtração dele. E aí nós conseguimos identificar os dois e pedimos a prisão dos dois para o Poder Judiciário. Vocês suspeitam que eles tenham cometido outros roubos aqui na capital? Suspeitamos, até pelos antecedentes deles, é bem possível que tenham cometido outros roubos em vários outros bairros. Nós temos certeza que pelo menos mais uma ou outra pessoa, a pessoa que estava conduzindo o veículo, participou do crime. Nós estamos diligenciando no sentido de solicitar a prisão ao Poder Judiciário e cumprir o mais rápido possível. Durante esse cumprimento dos mandados de prisão e também de busca e apreensão, foram encontrados materiais que podem ser de vítimas? Nós já recuperamos os celulares dessa vítima, recuperamos uma quantia de dinheiro sem procedência definida, até porque eles não têm trabalho fixo, não têm outra forma de renda. Recuperamos vários relógios que nós acreditamos também que possam ter sido subtraído de outras pessoas também. Legenda Adriana Zanotto